E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Painel solar que gera energia durante a noite. A criação desse tipo de painel, se fosse anunciado algum tempo atrás, diríamos que era notícia de ficção científica, mas dessa vez não é. Engenheiros da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, criaram um painel solar capaz de gerar energia durante a noite. Veja que interessante, seria aí o fim das baterias no sistema de energia solar off-grid? Vamos ver logo mais. Uma coisa importante sobre esses painéis fotovoltaicos que acabaram de ser criados por esses engenheiros da Stanford, é o seguinte, você tem o painel solar antigo que funciona da seguinte forma, pegando aí a energia solar, através das células, as fotocélulas aí de silício, essa energia solar vai causar uma movimentação de elétrons, gerando aí uma corrente elétrica, que vai ser drenada através da fiação para os controladores de carga, para os geradores on-grid, off-grid, inversor e tudo mais, e armazenada em baterias. Esse novo sistema, com essa nova placa solar, funciona da seguinte forma, essa placa vai utilizar de um mecanismo de diferença de temperatura, ele vai explorar o sistema termoelétrico, através de uma diferença de temperatura entre a temperatura da placa e a temperatura ambiente, ou seja, vai aproveitar aí o frio da noite e vai transformar através de um mecanismo que está nessas placas desenvolvidas, vai transformar essa diferença de temperatura em uma movimentação de elétrons, criando aí a corrente elétrica. Aí muita gente diz, pronto, resolveu o problema, vamos já tirar as baterias. Calma, vamos explicar agora para vocês. Mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, das notificações, e gostando aí das videoaulas que tem no canal sobre energia solar, on-grid, off-grid, montagem e tudo mais, taca o like, taca, 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 taca o like. Vamos ver agora como funciona. Vejam, pessoal, sobre a não necessidade de utilização das baterias aí no sistema off-grid, com a utilização dessas placas que geram energia durante a noite, a própria matéria que foi publicada aí na revista News Scientific, pelos engenheiros de Stanford, eles afirmam que em breve essas baterias serão descartadas com esse tipo de placa. uma placa, porém, na mesma reportagem diz, é uma placa que está aí para ser aperfeiçoada. Conseguiram fazer o mecanismo de extração durante a noite, através dessa diferença de temperatura, porém, a quantidade de corrente, a energia gerada é pouco. Seria aí uma placa dessa, gerando durante a noite, gerando energia e corrente suficiente para carregar um celular, para acender uma lâmpada de LED, porém, como a gente sabe, a associação de várias placas com pequena corrente gera aí uma quantidade de corrente maior e uma tensão maior. E os próprios cientistas já afirmaram que essa tecnologia e essa placa está aberta a melhorias, que é uma experiência inicial, onde eles verificam a possibilidade e ampliação de mais produção de corrente, de tensão, e com isso vai conseguir, no futuro, o descarte dessas baterias. Inicialmente, eles estão conseguindo o objetivo, que foi gerar a energia sem a irradiação solar, através desse dispositivo termoelétrico e, no futuro, vão, sim, trabalhar para que não precise utilizar baterias nos sistemas que utilizam esse tipo de placa. E eu sempre brinco aqui no canal, quando eu trago alguma notícia tecnológica, alguma inovação, alguma criação, porque sempre vem os pessimistas de plantão. Ah, eu não acredito. Ah, nesse país vão acabar com tudo, impostos, isso e aquilo. Veja, pessoal, se a gente não acreditasse em nada, você não estaria assistindo a este canal por a tela do celular. Pois há pouco tempo atrás, questão aí de décadas, ou uma década e alguns anos, você não imaginava que ia poder pegar seu celular e fazer uma videochamada com uma pessoa do outro lado do mundo. Muitos criticavam quando diziam que iria conseguir falar através de um telefone sem um fio, ou um telefone móvel que não tivesse conectado através de uma rede de dados física. E hoje nós temos acesso a inúmeras coisas devido aos avanços tecnológicos. Então, eu nunca vou descrer em novidades tecnológicas, em anúncios prévios, porque é a partir de um pequeno desenvolvimento científico que é aperfeiçoado até chegar às tecnologias que temos hoje. Se você olhar há 4, 5, 6 anos atrás, você estava falando de inversores com onda quadrada, com algum tipo de transformador que não usava ferrite, e outras tecnologias aí para ter acesso à geração de energia. E hoje, devido à mudança, a rapidez da inovação tecnológica, a gente está tendo acesso. Veja que os módulos fotovoltaicos chegam aí hoje a qualquer lugar do mundo, e todo equipamento para montagem de off-grid amplamente aí acessado a um clique do seu computador, que também algumas décadas atrás muitos duvidavam do que ele seria capaz. Então, nós aqui do canal sempre acreditamos nas inovações tecnológicas, vamos continuar trazendo, mesmo com alguns, poucos, quase nenhum, pessimistas de plantão. Vamos animar e vamos aproveitar toda a tecnologia aí para utilizar no sistema de energia solar ou energias renováveis como essa plaquinha aí que também produz energia à noite utilizando um sistema termoelétrico. Beleza? Chegou, chegou, chegou salve rápido hoje para os amigos do canal, aqueles cabaligeiros que chegaram junto, que aceleraram, e os seis primeiros chegaram, que disseram, tá, sim, eu quero meu salvo, zero cidade-estado aí que alguns esqueceram a cidade-estado. Tem que lembrar que a gente aqui não decora não, porque é muita gente para decorar a cidade-estado dos amigos. Vamos ver quem foi? Chegou hoje aí com o YouTube no meio da massa e caramba, pessoal, nosso amigo aí do Merreca, chegou, ele tá, sim, caramba, só cheguei, tá, tá, chegou, acaba bom. Grande abraço ao amigo aí, telespectador, sempre ajuda ao canal com boa noite, com boa tarde, com bom dia, qualquer comentário aí no vídeo já ajuda ao canal para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos e a gente possa prosseguir fazendo aí nossas aulinhas para os amigos, aulinhas, notícias, novidades, entumas. Nosso amigo de Romney Sampaio chegou também de tarde, eu quero um salve para o meu soldo, Ricardo Barbosa, grande abraço aí ao soldo do nosso amigo de Romney Sampaio, grande abraço ao seu Ricardo Barbosa, assistindo aí as aulas de energia solar com o seu gênio, nosso amigo Adilson Diogo Correira, Santa Catarina, grande abraço ao amigo, também, nosso amigo aí, Fabiano Costório lá de Petrolina, Terra Pública, Terra aí, da Lula, do Vale do São Francisco, grande abraço ao amigo, nosso amigo, José Paulo Oliveira, em Canto Mota, interior de São Paulo, também curtindo aí, a audiência do canal, as aulas, a presença, e o seu salve, salve garantido, nosso amigo, Sérgio Ferreira, Trito Correira, que são um salve do Rio de Janeiro, garantiu também um salve, tá tudo, tinha trabalhado no trabalho, mas conseguiu garantir um salve, isso é importante aí, participou, e aguardando aí, o vídeo do sistema, dos amigos, e o vídeozinho, de resenha também, vejam aí, que teve uma aulinha aí passada, que nosso amigo, o Nilson lá, de Londres, mandou aí, uma filmazinha, olha, tá fininho, tá, não sei o que, e a gente botou aqui no final, faça um videozinho também, da resenha, um pedido, um salve, um alô, um abraço, e manda aqui pro e-mail do canal, que tem aí, na aba sobre, e a gente coloca aqui no finalzinho também, um salve com a galera, um videozinho da resenha, dos amigos, valeu!